Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e hoje a gente vai aprender a fazer esse efeito de giz, de quadro de giz, né? Então, se você curta o tutorial de Procreate e quer aprender a desenhar, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo! O primeiro passo pra gente atingir esse resultado de lousa de giz é pintar aqui a nossa tela toda. Então, eu vou escolher uma cor aqui. Lembrando que essa paleta aqui de cores eu vou deixar pra vocês aqui no cantinho, tá? Então, eu vou escolher esse verde mais escuro e vou usar o Drop Color pra pintar toda a minha tela. Vale lembrar que existem lousas pretas também. Então, pode ser ou verde ou preto, você vai ter esse resultado de lousa de giz. Agora, aqui na nossa biblioteca de pincéis, você vem em textura e a gente vai escolher o último pincel, que se chama Grunge ou Grunge, não sei falar. Então, você vai escolher esse pincel e a gente vai fazer uma textura aqui no fundo. Pra fazer essa textura, a gente vai diminuir a opacidade do pincel. Então, vem aqui e coloca em 70%. E agora a gente vai abrir uma nova camada em cima da camada verde e eu vou mostrar pra vocês como esse pincel Grunge funciona. É o seguinte... Opa! Tem que mudar a cor, desculpa. Escolhe a cor branca. E é o seguinte... Se você apertar ele com muita pressão, ele vai ficar bem branco. Pouca pressão, ele vai ficar bem clarinho. Então, com a mão bem leve, você vai passar o pincel na tela toda pra fazer o efeito como se a lousa tivesse sido apagada e tivesse sobrado resquícios de giz na lousa. Então, você vai fazer esse efeito na tela toda, preenche aonde você acha que vai ficar legal, onde você quer preencher e não tem um padrão correto. Feito o preenchimento, você vai abrir as camadas. Nesse N, você vai diminuir a opacidade dessa camada pra 30%. Então, pode ir baixando aí até mais ou menos 30%. Essa manchinha ficou aqui porque eu usei o pincel verde na primeira vez, mas não tem problema. O nosso fundo tá pronto, a lousa tá pronta e agora a gente vai começar a fazer a nossa arte. Eu vou colocar um texto aqui em cima, mas se você quiser botar uma ilustração, também pode. Pra colocar o texto, vem em ferramentas, adicionar, adicionar texto. E aqui você escreve o que você quiser. Eu vou escrever jungle, porque esse verde tá meio que me lembrando uma floresta. E essa fonte aqui, eu vou mudar pra minha fonte. Eu tenho uma fonte aqui. Eu já ensinei vocês a fazerem as próprias fontes. Eu vou deixar o vídeo de fazer as próprias fontes aqui no card e eu vou usar a minha fonte. Vou aumentar pra ficar bem grande essa palavra e depois que tiver tudo pronto, só apertar em ok. Vou centralizar meu texto, então eu vou em mover e aí eu vou centralizar usando essas linhas que aparecem, né? Meio laranjos aí na tela. Pronto, bem centralizadinho. Eu vou usar esse texto como uma base. Então eu vou vir aqui na camada do texto, no N, e vou diminuir a opacidade, porque eu vou fazer um traçado aqui por cima. Então eu vou abrir uma nova camada em cima, vou escolher a minha cor rosa e essa cor que eu vou usar pra fazer o traçado. Agora nos pincéis, a gente tem que escolher o pincel de giz. Ele fica onde? Em caligrafia, aqui na biblioteca de pincéis, é o pincel de giz, ele é nativo aqui do Procreate. Com o pincel selecionado, eu vou mudar duas configurações dele. Então eu vou clicar novamente nele e vai abrir o estúdio de pincéis. Aqui em caminho do traçado, eu vou aumentar o streamline pra 100%. E na configuração Apple Pencil, só vai funcionar se você estiver usando uma Apple Pencil mesmo, né? Que vai ter aquela diferença de pressão. Eu vou diminuir aqui o tamanho da pressão pra zero. Então o pincel não vai ter aquela variação de pressão no traço. Tudo prontinho, só apertar em OK. Se você não quiser fazer essas modificações, não tem problema. Então numa nova camada, acima das minhas letras, da minha palavra, eu vou começar a traçar a minha palavra com o pincel de giz. Eu vou ajustar aqui o tamanho e vou ver se tá legal. É, acho que tá muito grande, vou diminuir um pouquinho mais. E aí você vai testando aí qual tamanho de pincel você prefere. O meu ficou em 10% e pra mim tá ok. E eu vou começar aqui a contornar as minhas letras. Com duas coisas em mente. Nunca passa o pincel novamente no mesmo lugar que você já passou. E faz bem certinho, porque esse tracejado aqui, esse contorno, vai ser a nossa base pra pintar dentro desse contorno. Então faz bem bonitinho, com bastante cuidado. Pode girar o quanto você precisar a sua tela pra ficar o mais retinho possível. E eu já ensinei um exercício pra ter o traço mais firme, mais reto. Vou deixar aqui no card também, se você quiser assistir. Com todas as letras contornadas, a gente não precisa mais desse texto. Então pode desmarcar a camada do texto e a gente vai ficar com o contorno aqui. Se você quiser um contorno mais definido, só duplicar aqui essa camada de contorno e pode mesclar as duas. Vai ficar um contorno mais vibrante. Agora, embaixo da camada de contorno, abre uma nova camada, ó. Embaixo da camada de contorno. E a gente vai pintar essas palavras. E é agora que a gente vai fazer o efeito de giz ficar mais evidente. Então com o mesmo pincel ainda de giz, a gente vai começar esse preenchimento. Eu vou aumentar o tamanho do meu pincel pra uns 15%. Você vê aí qual fica melhor pra você. E a gente vai começar fazendo uma linha. E a gente vai evitar de fazer linhas duplas uma por cima da outra. Sempre faça uma linha e a outra ao lado. O máximo que você conseguir. E aí esse efeito vai ficar bem bonito. Evita fazer uma linha por cima da outra. E com essa técnica, esse método de pintura, você vai preencher as suas letras ou ilustração, né? O que quer que você esteja fazendo aí. Não é difícil, né? Pintar assim, mas requer um pouco de atenção pra você não ficar passando uma linha por cima da outra. Vou repetir aqui o processo todinho na letra E. Na verdade, eu vou fazer esse processo em todas essas letras. E se por algum acaso você fizer e ficar um falhado muito grande, como por exemplo aqui, não tem problema. Eu vou ensinar vocês a corrigirem. A gente vai fazer uma pintura rústica e depois a gente vai vir corrigindo todos esses vazados. Pronto. Como vocês podem ver, né? Ficou uma pintura bem falhada em alguns pontos. Não tem problema, é assim mesmo. Agora, com o mesmo pincel, você não vai trocar de pincel, a gente só vai mudar a opacidade. Eu vou botar aqui em 70%, 75%, mais ou menos aí, nessa opacidade. E com a opacidade diminuída, a gente pode vir nos buraquinhos que não vai perder a textura que a gente tem. Então, diminui a opacidade e vem corrigindo alguns pontos que você acha que ficou muito falhado, que ficou faltando uma pintura, né? Então, você pode vir com o pincel com a opacidade mais baixa, corrigindo todos esses pontos. Eu vou simular aqui nessa letra o que acontece se você passar muitas vezes o pincel num lugar só. Ó, ele vai ficar bem opaco e de longe ele vai ficar um ponto destacado de cor. E não é essa textura que o giz tem, né? Então, é por isso que é importante você evitar passar muitas vezes no mesmo local. E por isso que com a opacidade mais baixa, a gente consegue corrigir esses pontos vazados. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês algo que é muito legal, que dá pra fazer com a borracha. Então, com o nosso pincel aqui selecionado no giz, a gente vai vir na borracha e vai segurar por alguns segundos. Agora, a nossa borracha é o pincel de giz também. A gente vai brincar com a opacidade e a gente vai mexer aqui nessa letra aí. Eu vou apagar os pontos, né? Pra fazer tipo um degradê. Então, com a borracha de giz, a gente pode brincar com a opacidade dela e fazer várias texturas diferentes que a gente não vai perder esse efeito de giz, porque a borracha também tá selecionada no pincel de giz. Vou mostrar aqui pra vocês a borracha selecionada no pincel de giz. Por isso que a gente consegue brincar aí com a opacidade sem perder toda a textura do nosso efeito de giz. Agora eu vou voltar aqui pro normal, porque eu não vou usar borracha nessa ilustração que eu tô fazendo. Eu só queria mostrar pra vocês que era possível. Agora, eu vou abrir uma nova camada aqui por cima de tudo, pra preencher um pouco mais aqui a minha tela, que tá muito sem gracinha só essa palavra. Vou ligar minha guia de desenho aqui, então vou em ferramentas, tela, guia de desenho. E vou editar minha guia de desenho e vou mudar a cor dela pra branco, pra eu conseguir ver melhor. Lá naquela camada que eu já abri anteriormente, eu vou ligar a assistência de desenho. Então, eu venho aqui na camada e ligo a assistência de desenho. Vou escolher a cor branca e vou fazer um contorno aqui em volta do meu quadro, né? Do meu quadro de giz. Com o pincel de giz mesmo, tá, gente? Ah, e não esquece de voltar a opacidade do pincel pra 100%, senão seus traços vão ficar muito clarinhos. Com a opacidade no 100%, eu vou fazer aqui o meu contorno em volta do quadro, com a assistência de desenho ligada pra fazer as linhas mais retinhas aí e não ter tanta dificuldade. Enquanto eu faço o meu contorno aqui, eu vou te pedir pra deixar um like aqui nesse vídeo, que tal? É só ir ali embaixo rapidinho, deixa um like, me ajuda bastante na divulgação. E me mostra que você tá curtindo o meu conteúdo pra eu trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Com o contorno pronto, eu vou abrir uma nova camada aqui. Com o pincel de giz ainda, eu vou fazer uma vegetação aqui em volta. Então, eu vou começar aqui pelo cantinho, só confirmar, é, abrir uma nova camada. Às vezes eu esqueço. E vou começar aqui fazendo um traço bem soltinho, assim, bem orgânico. E na pontinha desse traço, eu vou colocar uma folha bem grande. Então, eu vou seguir com esse modelo de ilustração aqui em volta da minha palavra. Eu vou fazer aqui na parte de baixo todinha. E depois eu vou duplicar e jogar lá pra cima pra ficar mais fácil e mais rápido de fazer. Pronto, a parte de baixo tá preenchida, agora eu só preciso duplicar essa camada. Eu venho aqui, arrasto pra direita, duplico. E agora eu vou lá em mover e vou virar verticalmente. E aí eu consigo arrastar lá pra cima. Com a camada posicionada no lugar, eu só preciso resolver esses problemas aqui de junção. Então, eu vou pegar minha borracha e vou apagar os encontros aqui das folhinhas, né? Que ficaram uma por cima da outra. E vou preencher alguns espaços que ficaram sobrando, né? Que ficaram aí sem folha nenhuma. Bem, bem leve. Com a mão bem levinha, sem muita precisão. Não precisa ficar perfeito. É pra ficar jogadinho assim mesmo, tá? Só mais uma folhinha aqui pra preencher esse buraco. E tá pronta a minha vegetação. Você pode escolher outro tipo de ilustração pra fazer em volta da sua palavra, tá? Eu escolhi essas folhinhas por serem mais fáceis. Agora eu vou mesclar essas duas camadas. E eu quero um branco mais vivo. Então eu vou duplicar a camada de folhas pra ficar um branco bem destacado. Vou mesclar de novo. E agora ficou aqui um faltando, uma pontinha eu vou finalizar. E agora a gente precisa colorir todas essas folhas. Então eu vou abrir uma nova camada por baixo da camada de folhas. Então a minha camada de folhas tá aqui em cima, ó. E eu abri uma camada embaixo. Eu vou pegar um verde mais claro. Não da mesma tonalidade do fundo. Um pouco mais claro. E vou pintar com a mesma técnica todas as minhas folhas. Então evitando de passar o pincel duas vezes no mesmo lugar. Aqui nas folhas eu vou deixar bem falhado, tá? Se você achar que ficou muito falhado, você pode voltar ali corrigindo os buraquinhos, né? Mas eu vou deixar bem jogadinho, uma pintura bem solta mesmo. E eu vou pintar todas as minhas folhas com a mesma cor e com o pincel de giz. Se você quiser pintar com vários tons de verde, vai ficar bem legal também. Pronto, última folha pintada. E agora eu tô olhando aqui e tô achando que a minha palavra tá muito pouco destacada. Então eu vou vir no contorno da minha palavra, né? Que tá em rosa. E eu vou ligar o bloqueio alfa dele. Então eu vou na camada do contorno, clico mais uma vez e vou em bloqueio alfa. Vou escolher a minha cor branca. Essa é uma técnica pra mudar a cor da camada sem usar o drop color. Eu clico de novo e clico em preencher camada. E aí vai preencher onde tem pigmento da cor que você selecionou. Bem legal, né? E agora só falta assinar a minha arte. Então eu vou abrir uma camada em cima de tudo. Vou lá pegar o meu pincel de assinatura. Já ensinei vocês a fazerem pincel de carimbo. Vou deixar no card também. Vou escolher uma cor verde que é a mesma cor do fundo. Só que eu vou mudar aqui nesse N o modo de mesclagem da camada pra multiplicação. E aí vai ficar um verde bem forte, bem diferente. E vou carimbar aqui no cantinho. Vou ajustar o tamanho e vou carimbar aqui no cantinho a minha assinatura. Vou escolher um tamanho ok, né? E agora vou levar lá pra baixo de tudo, né? Da palavra e tal, pra não ficar por cima. E vou ajustar o local. E tá finalizada a minha arte. Essa foi a arte ensinando vocês a fazerem um efeito de giz. Ficou muito legal. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!